O meu irmão está ali no quarto ao lado e ele está a jogar Fortnite, mas eu vou chamá-lo porque vou lhe dizer que tem aqui um vídeo. Tomás! Olá! Oh! Estás aí! Anda cá! Olha ele! Olha, olha aí ele! Está tudo bem? Como é que andas? O que é o desafio? Que desafio? Tens que me dar um beijinho! Tens que me dar um beijinho que recebes já 10 euros! Oh! Estou brincando contigo! O que é o desafio do Fortnite? Já sabias como é que era? Olá! Como é que é, maldinha? Como é que é, pessoal? Sejam ouvidos a mais um vídeo! Hoje tenho aqui o Tugela! Grande Tugela, meu! Como é que andas, pá? Está tudo bem contigo? Eu? Ando com as prendas! Olha, anda na má vida este menino! Então olha, hoje tenho aqui... Deixa-me contar que é para o pessoal ver que não é fake! Tu vais pegar nele, mas não vais fugir! 10... 20... 30... 40... 50... 60... 80... 40... 40... 40... 40... 40... 40... 40... 40... 90... 110... Não! Tu contaste uma por 20! Jura? Contei uma por 20? 60 por 80! Deixa-a ver então! O que é o desafio? Então o desafio consiste em quê? Em cada kill que tu fizeres no Fortnite, que não fazes nunca kills, assim ao menos ganhas pica para as fazer! Em cada kill que tu fizeres no Fortnite, eu vou-te dar 10 euros! Estás a perceber? Pfff! Tenho aqui este de 20, porque se tu ganhares o jogo, recebes a nota já de 20, mais as kills! Estás a perceber? Por isso é malta, antes de começar o vídeo que eu quero que tu fazes aqui à loja de itens de Fortnite, apoiar um criador... Que esta merda, meu? Mas malta, antes de começar o vídeo que eu quero que tu fazes aqui à loja de itens de Fortnite, apoiar um criador e metas em meu código, replay por soltê, toda a gente que usou o meu código e comprar alguma coisa da loja com o meu código e quero que tire uma foto, metam um story lá no Insta e me menciono que eu vou estar a seguir toda a gente que fizer isso, ok? Então bora lá, vamos sem mais enrolação, vamos já para o vídeo, Tomás estás preparada? Sim! As vezes que vais ganhar dinheiro? Claro! Então olha, boa sorte! Então bora pessoal, vamos aqui jogar um solo! Malta! É verdade! Prémio de participação, já vais ganhar... 1 euro! 1 euro pela tua participação! Tomás, metem 1 euro! Esse era meu, mas pronto! Este era meu, este era meu! Então bora, volta! Tem aqui, toma aqui o sling e vamos ver se ele vai conseguir... Claro! Icónico! Tambora, Dália! Quero ver se ganhas! Malta, eu estou mesmo aqui a rezar para ele não fazer aquilo! Eu estou mesmo aqui a rezar para ter um tecladinho novo, tá? Entender-se, Ana, mano? Estamos aqui a deixar uma perdida! Tomás, tens 2 jogos! Em 2 jogos, já sabes! Pá, boa sorte! Se tu ganhasse uma partida, eu ia ficar campeão! Visto? Isto não tem regras de sitios, nem nada! Regras de sitios! Oh pai, eu gostava que tu não fosses também um grande campeão! Prontos! Fontes! Vais para Fontes! Jura! Mano, o meu irmão é o gajo mais cagado! Ele nunca vai para Fontes! Não! O que, homens? Eu tenho 1500 pontos na arena! Metade foi feita em pontos! Metade foi feita em pontos! Metade foi feita em pontos! Metade foi feita ali! Se vocês gostam deste tipo de vídeos, quero que tu deixes o like e partilhes lá nas redes sociais! Os 10 primeiros a partilhar este vídeo lá no Instagram vão receber um abraço! No próximo vídeo! Isto 10 é o meu manager! Agora vou matar todo mundo! Ih mano, tu tens este tipo de... É mais pequenininho! Mas tu... Estás preparada? Não mano! Mano, eu vou tentar fazer com que ele não ganhe! Como se a gente vai ter experimentado assim a mão... Já queimado por causa de ti! Oh oh! Estás aqui, boy! Estás aqui, boy! Não, não estou! Eu queria cair na casa de lá do fundo! Mete... Agora vou cair nesta porra! Já foste! Já tens aí dois gajos! Orovinheiro! Já foste! Mano, estás com muita pressão! Ah beca! Daqui a pouco o TAC ia escorrer água! Quase! Ora, só para começares! Se tu me mata já um, tu tens 10 euros! Obrigada! Eu e eu! Estava a ver a tua reacção! Agora está aqui ela a mamar o seu dom! Eu acho que isto assim não tem piada! Acho que ela tem que buscar uma de uma piada! Não, não, não! Não? Não! Mas pulmazinho... Deixa eu estar! É que dava jeito! Já, mano! Isto dá muita pressão! Muita pressão! É terror! Olha! Já estou ouvindo tantos tiros! Tanta bala! Tanta bala! E esquece! Isto dá muita pressão! Não, mas ele parece sempre azul! Não, prefiro isto! Jura! Ou não! Não sei! Ele parece sempre azul! Tá! Não dá pacote! Está aqui o gajo! Pô! Não dá! Não te cales! Não vou falar! Não vou falar! Agora não vais falar! Já estou no som de jogo! Opa! Está tudo bem que neste vídeo vou faturar! Já vou faturar neste vídeo! Então olha! Fatura! Já vou faturar! Vai dos porcos! Olha! Vou levar este dinheiro! Vou jantar fora! Não! Com este dinheiro ainda vou jantar muitas vezes! Prontos! Já estamos aqui outra vez! Vais outra vez para Fontes! Não! Vou para o Papa Comão! Olha! Não vou falar agora! Que é para este menino não venha coisas! Então cala-te pá! Manos! Utilizem o meu code! Já sabem como é que é! Já que ele não fala posso dizer o que eu quiser! Ah! Já falou! Tem mais um jogo já! Não! Falou outra vez! Mais dois! Mas se eu matar um já já! Primeiro aquilo vai valer 20 euros! A sério! Então tu não matas! Tem que subir a Fasquia! Já é lá para o que estava a dizer! Tu ganha para o que estava a dizer! E estava! Mas isto tem que ter muita pressão! É uma pressão do caralho! Cala-te! Já começamos com o show! Dá aquele jeito! Já temos minis! Fogo! Siga-se aí! Dropa-me esse likezinho neste vídeo! Meta! Exame! Cala-te! Opa! Opa! O Tomás! Estás a brincar! Nem podes falar! Não! Puseste para estar calado! Estão a ver? O meu irmão é que maluco! Não se cala! Olha! Só me vou calar! Está aqui! Agora calas-te! É! Vou me calar agora! Cali! Fogo. Cali! ефilo! Cali! Cali! Descara! Que queue! Oque eu disse! Fogo! Ele está rico! O gajo chamava-se Ele está rico e tu está rico! É! Tu está pobre! O que ele ainda se diz? Bora, maldinha! Isto está complicado! Quer dizer, para mim está muito bom! Ele é que está complicado! Porque ele quer um teclado daqui a pouco Olha, podes colocar eu também de 1 a 5 euros atrás Pode ser! Aquele que tu compraste, agora ganhou de 1 a 5 Qual deles? Ah, já sei! Ah, eu é que gasto! Tu é que me das as cenas! Pois é, não te vou deixar de dar! Eu quero 20 euros, tu deste? Esses 20 euros ainda vou recuperá-los Vais com o que? Não sei! Agora se morreres logo, dás-me 20 euros! Não! Eu curto o Edson é 20 euros! 20 euros, oh man! 10 euros! 20 euros! Não é 10 euros! É 10 euros, 20 euros! 20 euros! Mano, agora vamos para depósito empurrado! Oh, vai, vai! Oh, morro já! Não! Oh! Ali há boi para ele sem armas! Depois eu chego lá com arma! Tumtch! 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 Ei, eu quero boi o robô, mano! Olha, o robô aqui era... Olha, esta é a última chance! Está aqui dito! Está bem! Está bem! Onde é que esta brincadeira vai sair? Mano, isto é... Isto é um... É um homem! É tão mal, é que é uma brincadeira! Isto é de ter parado no tempo! Pois é! Mas isto não faz sentido! Ah, agora que ele senta! Está na... Na raça! Na raça! Na raça! Nada que não podes matar ninguém! Olha aí a cara do homem! Não me parece bom bicho! Isso não parece bom bicho! Parece! Parece! Parece que as não dá mais por suíza! Parece muito a boca! Tua cara! Tua cara! Agora vem pra lá! Já! Solta! É! Já! Já! 10 paus! 10 paus! 10 paus! 10 paus! 10 paus! 10 paus! Está fora um trilho da paus! Estás franquinha! Certo, eu sei que as levaram ao perjuízo! Ele agora fazia me aqui! Ai que sorte! Isto está boa da pressão! Mano. Mais 10 paus! 40 paus! Sai, sai! Tira a mão na frente! E aqui mais! 40 paus, já? 40 paus! Está ali! Estou bem nervoso! Sei lá Não precisa O gajo estava toda a vida E este gajo Ana Macarida Ana Macarena Oh nem bem a tias a mão a frente Oh mano este gajo está embosta na cabeça Olha tchau Tchau Muito bem Tchau